Olá, nós somos o pessoal da clínica de estética Naturalis Estamos aqui para oferecer nosso serviço que tanto são para as mulheres como também para os homens Hoje em dia as pessoas vão na clínica de estética não só para trazer sua beleza Mas também para conter seu corpo em forma Nós somos a natural, desenvolvemos o melhor produto para a sua bebida Veja a gente muito incomodada com a minha aparência Nossa, realmente, é uma ótima felicidade Nossa, vou sobrar mais na natural Essa é a ver o efeito do nosso produto Bom, se não vai acabar